Oi gente, bom dia, apesar que não sei, olha que vocês vão ver esse vídeo, né? Eu vou dar um jeito nessa bagunça aqui, gente, porque hoje tem visita. Queria que esse vídeo fosse hoje, sabe? Mas, tem hoje só se for lá em casa, usar a internet. Gente, isso aqui é um troquinho de gelo. Olha, é umas bolsas, tá vendo? Aí a gente coloca no congelador, quando a gente vai sair, precisa de uma bolsa térmica, assim. Eu tinha tirado ela dali, porque como deu problema no freezer, eu ia pôr as carnes do porco aqui. Mas, não deu pra pôr, a mozinha levou lá em casa, como eu já falei, né? E minha filha ligou que vai vir, já é tarde, viu gente? É o quê? É o meio-dia. E agora que eu vou lavar essas louças, dar jeito na bagunça e fazer almoço. Que eu nem ia fazer almoço hoje, dia 21 de abril, feriado, nem ia fazer. Mas, a Natália ligou e quer vir almoçar aqui. Então, vamos fazer. Eu já gravei dois vídeos hoje, já fui lá no banquinho, não sei qual vocês vão recolher, né? Já gravei um outro pintando a mesa, invernizando, né gente? Restaurando. E, vocês estão vendo o fogão daí, gente? Acabou o papel alumínio, tá terrível. Gastei tudo na pistela. E será que o mozinho fez esse canecão do café que tá tudo brugado, gente? O dono do sítio tá aí, mozinho, foi lá prozear com eles. Com ele, porque hoje eu dei um só. Eu vou lavar essa panela aqui no primeiro lugar, sabe por quê? Olha a hora. Vou pôr feijão pra cozinhar agora. A Elô diz que quer comer carne de porco. A Natália diz que quer comer arroz, feijão e ovo. Pensa. E eu vou querer comer abobrinha. Ontem eu comi quiabo. E eu vou comer abobrinha. Almoço de pobre abobrinha. Brincadeira, gente. Eu amo abobrinha. E, deixa eu ver. O negócio fica... Não vou nem falar mais. Tudo que eu falo, o que eu fiz, eu vejo o... Escutar eu falar. É engraçado que eu vim ficar longo. Gente, quem que tá pela primeira vez, peço que se inscreva. Já deixa o like, gente, pra ajudar no crescimento do canal. O fundo dessa panela tá pôde. Porque o mozinho fez favor de cozinhar feijão lá. E não passou. Eu tinha que passar aqui, ó. Agora, ele que vai limpar. Porque não dá, né? Eu dou brilho, eu limpo tudo. O mozinho vem, põe lá no fogão. Assim não dá, né, baiano? A baiano tá arretada, de quarentena. Acho que ela não tá nem vendo o vídeo mais. Ah, tá. Já falou que tá. Eita, pê. Então, eu já deixei o feijão de molho. A hora que a Natália falou que vinha, eu já fiz o feijão de molho, sabe? E agora, eu vou pôr pra cozinhar. Feijão cozido é meio caminhondado, né, gente? Meio caminhondado. Que é o mais tem que ir lá. Aí você deixa de molho e vai rapidinho. Então, ah é, eu esqueço. Eu tava falando, eu fiz o vídeo da mesa. Já fui lá no tanquinho filmar o vídeo lá com o mozinho. É, limpou o tanquinho. As panelas, tudo pra lavar. Eita, pega. Então, o mozinho foi lá. Eu fui lá com o mozinho pra filmar. E já filmei lá. Já gravei o vídeo da mesa. Já tô gravando esse. E essa. Aí eu falei, o mozinho tá lá em cima. Mas sabe quando você não quer ficar sozinha? Aí eu falei, ah, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou gravar esse vídeo. Porque daí, gente, é sério. Parece que eu não tô sozinha, sabe? Eu sei que nesse momento vocês não tão vendo, claro, né? Mas eu sei que depois vocês vão ver, sabe? Então, pra mim, parece que vocês tão tudo aqui comigo. Depois eu vou lá ver os comentários. Quando eu leio os comentários, parece que eu tô ouvindo vocês falarem. Eu gosto muito, gente. Amo ler os comentários. Tá certo que ultimamente eu não tenho conseguido nem ler todos, assim. Procuro ler. No dia eu leio, né? Mas às vezes depois de um dia, dois, eu não consigo voltar. Também não consigo responder todos. Mas sempre que dá, eu leio todos. Gosto muito, gente. Amo. De verdade, viu? Eita, pegue. Seis minutos. Vou colocar essa gordura aqui, porque ela tá limpinha. Eu fritei só uma vez. Esse prato aqui tinha uma coisinha que eu fritei, tulipinha. E o mozinho comeu e deixou lá. Então, eu tava falando... Ah, é, gordura. Então, eu usei só uma vez, sabe? Então, não vou jogar fora, né, gente? Vou deixar ela ali. Tem dois gomos de linguiça ali. Eu vou quitar. Sabe por quê? Se não quitar, fica ali, gente. Acaba estragando. Então, eu vou fazer bistequinha. Pailou. E vou aproveitar que tá dando tudo isso ali. Pelo menos não estraga. Vou até mostrar pra vocês. Quer ver? Que não tá... Eu acho assim, não tá dando pra estragar nada, né, ó. Sabe? Sobrou de uma carninha aí. O que meu irmão trouxe. Domingo. Eu trouxe umas coisinhas aí passadas. Sobrou essa menina em cima. E eu vou fritar ela pra não estragar. Porque se ficar daquele jeito ali, vai estragar. Porque... Ai, acaba estragando. Ainda mais que agora o mozinho tá levando marmita. Se leva marmita, eu já frito, eu já põe na marmita. Mas não tá levando tão diferente. E eu tô com vontade de comer abobrinha. Acho que eu vou fazer abobrinha hoje. Não sei. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu só sei que... Eu sei que o mozinho me largou sozinho aqui. E eu não sei, hoje é feriado. Eu tô achando engraçado. Porque geralmente no feriado, nessa quarentena aqui, meu celular não para. Hoje eu vou ficar quieto, 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 quieto. Eu vou dar uma parhadinha rígida. Eu vou esperar um pouquinho mesmo pra pôr o arroz lá no fogo. Não sei nem até se eu despedro, Natália, chegar pra ficar fresquinho. Não, acho que eu não vou esperar não. Vou fazer. Assim depois vai ficar pronto, né? Tá vendo, gente? Lá em casa é tanque. Aqui tem pia, ó. Aqui tem duas. Né? Bem mais fácil, né? Mais... Muita feia, viu? Verde. Pôr as coisas já no lugar que é pra copa jogar. Não põe. Você tem que separar depois. E nós vai reciclar, né? Coloca lá no reciclado. Ô, gente, que eu compartilhei hoje a história do meu terreno lá, tá? Depois, quem não viu, vai lá ver, gente. Tá bom? Por favor, tá? Então, o fogão, sabe, tem muita coisa ali e eu tô sem papel alumínio. Eu fui, é sábado, olha, eu tava vindo pra cá, eu passei lá no mercadinho e esqueci de comprar. Ó o meu celular. Acabei de falar que ele não tá quieto e ele começou. Eu vou pausar, gente, volto pro almoço pronto, tá bom? Tá bom? Tá bom, gente? A cabeça tá gostoso. Pra ver o que que eu vou fazer, tá? Calma aí. Nossa, 10 minutos. Muito bem. Natália mandou mandar desse WhatsApp. Mas não vou mandar, não. Não tem que exportar o vídeo, demora mais ainda. Ah, deixa eu explicar. É que ela ligou aqui pedindo o que que eu queria. Aí eu já aproveitei e mandei ela trazer cebola e papel alumínio. Falar? É, pra você falar, ué. Não é de frente? Oi, gente. Pronto. Eu virei a câmera. É porque eu falei que eu tava fazendo almoço, porque eu não ia fazer almoço, mas você ligou que você queria vir almoçar. Eu também, gente. Eu queria almoçar com a minha mamãe, né? O que que você falou que você queria comer? Ovo. Então. E aí, Lô, carne de porco. Fala, oi, tu. Oi, gente. Ela tá aqui, tá? Ó, gente. Bom, eu lavei a louça, vocês viram, né, gente? Ó. Ó, aqui eu fritei a linguiçinha, bistequinha, um arrozinho, abobrinha e dá uma olhada nesse feijão. E pronto. Então, por aqui eu vou terminando o vídeo. Ah, eu esqueci, mostrei o fogão todo sujo. Ai. Então, tá bom, gente. Tchau. Muita paz a todos. Muito obrigada, tá? Gratidão. E até o próximo vídeo, gente.